Vem dentro aqui ó Nós estamos no Poneário de Paula Alfonso Poneário, vai com muita briga Aí ó, estou tirando foto Muito bacana está a Paris Muito legal Agora nesse momento está tentando bastante Deve fazer até o Pone É Aqui é o que a gente tem aqui ó Ó O Boi na cobre Vamos ver aqui que Aqui é estreitinho Aqui É Uma cuidado aqui né Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passeando Passeando Ali ó Fizeram aqui também um lago Rapaz que legal Esse lago Esse lago aqui não tinha visto não Bacana Agora Agora eu vou ali no outro lado O meu Boi na cobre Vou postar aí Pra vocês verem aí E se inscreva lá no canal É Arroba canal Pé na estrada Separada Acha lá Acha lá A minha foto lá e Se inscreva lá pra me ajudar Pra poder Melhorar o canal Tem poucos inscritos mas eu sei que devagarinho Tô começando agora Eu não tô com pressa Tem muita coisa aí pra mostrar pra vocês Vou aproveitar Os locais aqui Eu vou fazer um Vim pra repartir Essa imagem Esses momentos com vocês Vou aqui agora Pra mostrar pra vocês O Boi na cobra Ó Um símbolo aqui Muito legal E aí Coisa show de bola Show de bola Tinha uns barco aí Andando aí Mas Hoje eles não estão na água não Ah Bacana Bacana Negócio Mostra a outra parte Aí ó Bacana Agora aqui vem o Boi na cobra Vou dar uma paradinha aqui pra Vocês verem Não tô chegando nem Se não Porque o pessoal tá Tá batendo Aí vocês colocam Pause aí E dá uma olhada Olha o Boizão aí Olha o Boizão aí Aí é o Boizão Boi na cobra É um boi Pegando A cobra pegando um boi Olha o Boi na cobra Aí ó Olha aí Olha aí Que coisa Tá vendo Que é grande Olha aqui Olha aqui Aí ó Que coisa legal É Isso aqui é Isso aqui é Paulo Afonso Olha o parque aí ó Aqui é o Boneário Olha Tem devagarinho pra vocês Vê mesmo Bacana Aí ó Mudou o arel de água Tem uma outra parte ali também Vou mostrar a vocês Mostra a outra parte aqui ó Aí ó Boneário Olha os barraquinhos aí que tá Tá tendo festa aí Passar aqui ó Pra mostrar pra vocês Ó Ai que bonito Show de bola Aí ó Aí ó Aí gente Eu vou Ficando por aqui Com essa imagem linda aí Né E Dá uma curtidazinha aí Dá um comentário Se inscreva aí no canal É Arroba É Canal Pé na Estrada Vai lá ver lá Minhas características lá E Porque tem vários outros canais lá Cuidado na hora de De se inscrever Não se inscrever em outro canal Tá bom Um abraço aí a todos Valeu